Esse é o MamoneJDR, uma frota de verdade, assim Chupa, mas não me baba, vai! Não me baba, vai! Não me baba, não me baba, não me... Não me... Não me... Não me baba, 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 não me... Não me safada, o Jupon de te gravida Quando anda pra tirar ela, ela só quer curtir a vida Ela faz a macete na pica, macete na pica, macete na pica Ela faz a macete na pica, macete na pica, macete na pica Ela faz a macete na pica, macete na pica Chupa, mas não me baba, vai! Na minha safada, hoje um bonde de gravida Quando anda pra tirela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica